As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Como conhecer a soberania de Deus? Conhecer a soberania de Deus é uma lição muito profunda. Para ver a soberania de Deus sobre todas as coisas, é necessário ter entendimento espiritual e também compreender muitas verdades. Quando se trata de entender a Deus, as pessoas muitas vezes têm a mente fechada e só olham para o que está à sua frente. Elas sempre julgam a Deus a partir de sua própria visão de certo e errado, correto e incorreto e preto e branco, ou com base em noções e imaginações humanas, e dizem que Deus estava errado em fazer isso ou aquilo. Mas o que é certo? Desde que uma coisa tenha sido feita por Deus, ela é certa. Está certo Deus destruir as pessoas? Deus fez surgir uma raça e a tornou próspera, mas você acredita que essa raça não deveria ser próspera. Como ela se tornou próspera, então? Os judeus se opuseram a Deus. Então, aos olhos das pessoas, depois de se zangar e os amaldiçoar, Ele deveria tê-los eliminado. Mas isso é apenas noção e imaginação do homem. Depois que amaldiçoou e castigou os judeus, Ele permitiu que sobrevivessem e lhes prometeu que suas raízes continuariam, que eles seriam espalhados por outros países ao redor do mundo e que finalmente restabeleceriam Sua nação. As promessas de Deus não podem ser mudadas e as palavras de punição que Ele proferiu também tinham de ser cumpridas. A soberania de Deus é tão maravilhosa. Se você tentar julgar Sua obra e as coisas que sucedem às pessoas do ponto de vista do certo e do errado, do correto e do incorreto, você as rejeitará. Você achará que não parecem ser obra de Deus, que não estão alinhadas às Suas noções e imaginações e as rejeitará. Se rejeitá-las, como você poderá se submeter a elas como sendo a verdade? Será impossível. Por que as pessoas as rejeitam? Por causa das noções humanas. O que significa que há limites para o que o cérebro humano é capaz de reconhecer? Para o que as pessoas são capazes de ver das ações de Deus? E para as verdades que elas são capazes de compreender? Como você pode romper esses limites para conhecer verdadeiramente a Deus? Você deve aceitar de Deus as coisas, não definir superficialmente as coisas que encontra e não consegue entender, e não julgar cegamente se não conseguir resolver algum problema. Essa é a razão que as pessoas mais devem ter. Se você disser, não é isso que Deus faz, Deus jamais faria isso, então você não tem razão. O que você pode realmente entender? Se ousar julgar em nome de Deus, então você realmente não tem razão. Deus não necessariamente agirá exatamente como você pensa ou no escopo da sua imaginação. Deus é grande demais, insondável demais, profundo demais, maravilhoso demais e sábio demais. Por que acrescentei a palavra demais? Porque os humanos não conseguem compreender a Deus. Você é um ser criado, então não tente compreendê-lo. Quando você não tiver mais esse pensamento, você terá um pouco de razão. Não tente estabelecer regras para Deus, e se conseguir se abster de fazer isso, então você terá razão. Há muitas pessoas que sempre estabelecem regras para Deus e dizem que Deus deve agir de uma certa maneira, que Deus faria absolutamente dessa maneira ou que absolutamente não faria daquela maneira, que tal ato absolutamente é de Deus e que outra coisa não é absolutamente um ato de Deus. E quanto a esse acréscimo da palavra, absolutamente. Você afirma que Deus é maravilhoso demais, sábio demais, mas depois diz que Deus jamais agiria de certa maneira. Isso não é uma contradição? Isso não é um conhecimento verdadeiro de Deus. É uma completa falta de razão sempre insistir em suas próprias opiniões e estabelecer regras para Deus. Deus está realizando o estágio final da obra, e ninguém imaginou que Ele pudesse aparecer e agir na China. O fato de você não conseguir imaginar não se deve a noções e imaginações em seu coração e limitações em seu pensamento? Você pode pensar que a América, o Reino Unido ou Israel são possíveis, mas não consegue de modo algum imaginar que Deus poderia operar na China. É inconcebível para você. Está muito além das noções e imaginações das pessoas, mas Deus simplesmente começou a operar na China, realizando sua última e mais importante obra. Isso contraria muito as noções humanas. Então, o que você aprendeu com isso? Que a obra de Deus não corresponde às noções humanas e é maravilhosa e insondável. A obra de Deus está muito além das imaginações humanas. É maravilhosa e insondável, sábia, profunda. Essas são palavras humanas usadas para descrever tudo o que Deus é e tem, seu caráter e essência. E isso é considerado razoável. É através das coisas que Deus faz que estão em desacordo com as noções humanas, que as pessoas as resumem com essas palavras. A obra de Deus é maravilhosa e insondável e está em desacordo com as noções humanas. O que mais as pessoas podem aprender com isso? Que as antigas noções e imaginações da humanidade foram todas subvertidas. Então, de onde vieram essas noções? Como você pode ver, a China é pobre e atrasada. O Partido Comunista detém o poder. Os cristãos são perseguidos. Não há liberdade nem direitos humanos. E os chineses têm baixa escolaridade. Ocupam uma posição inferior no cenário mundial, sendo vistos como os lamentáveis homens doentes da Ásia Oriental. Como Deus poderia encarnar na China para realizar sua obra? Isso não é uma noção? Agora pense se essa noção está certa ou errada. Primeiro, não vamos falar do motivo pelo qual Deus agiria dessa maneira. Seja porque deseja ser humilde e se esconder, ou porque agir desse modo carrega um valor e significado profundos. Não vamos discutir nesse nível, mas vamos falar sobre se o fato de Deus operar dessa maneira contraria muito as noções humanas. Muito mesmo. As pessoas não podem imaginar. É um mistério celestial e ninguém sabe. Mesmo que astrônomos, geógrafos, historiadores e profetas fossem chamados, alguém seria capaz de compreender? Ninguém seria, mesmo que todas as pessoas capazes, vivas ou mortas, fossem reunidas para analisar e investigar ou observar e estudar com telescópios astronômicos. Tudo seria em vão. O que isso significa? Que a humanidade é insignificante demais, ignorante demais, desprovida demais de visão para compreender as coisas de Deus. Se você não consegue compreender, então nem tente. Qual seria o resultado se você tentasse? Suas noções não equivalem à verdade e, de fato, estão distantes demais do que Deus quer fazer. Não são de modo algum equivalentes. O pouco conhecimento que os humanos têm é inútil, incapaz de compreender qualquer coisa ou de resolver qualquer problema. Agora que vocês leram as palavras de Deus e ouviram sermões e comunhões, vocês compreendem um pouco mais em seus corações? Possuem algum conhecimento de Deus? Alguém poderia dizer, Deus não discute conosco o que Ele faz. Se ao menos Ele nos desse um sinal celestial para que pudéssemos entender Suas intenções, ou até mesmo inspirasse um profeta a fazer uma previsão, você não seria capaz de entender, nem com um sinal celestial, e um profeta tampouco seria. O que Deus faz no âmbito espiritual continua sendo um segredo da antiguidade até hoje. E é tão secreto que humano nenhum pode sabê-lo. Por mais talentoso que seja o profeta, o astrônomo, o erudito, o especialista ou o cientista de qualquer disciplina, por mais que estudem, nunca compreenderão as coisas de Deus. As pessoas podem estudar a obra passada de Deus e serem capazes de descobrir alguns segredos ou significados que podem ter algo a ver com o motivo pelo qual Ele fez isso. Mas ninguém sabe o que Ele fará no futuro, nem quais são Suas intenções. Portanto, as pessoas não devem pensar em compreender Deus, ou, em última instância, compreender como Ele age através de estudo e observação, experiências e investigações de longo prazo, análises multifacetadas ou muita diligência e trabalho duro. Isso é impossível e nunca dará certo. Então, se não podem compreender Deus, o que as pessoas devem fazer? É mais razoável as pessoas se submeterem e mais condizente com as intenções de Deus. Submissão é a premissa. Qual é o propósito? É ser capaz, a partir da experiência da obra de Deus, de conhecê-Lo mais, obter a verdade e ganhar a vida. Isso é o que você precisa ganhar e o tesouro que deve desejar. Com relação a grandes eventos externos, como questões internacionais, de que modo Deus faz as coisas e como lidera a raça humana. Se você conseguir compreender essas coisas, melhor ainda. Também está tudo bem se você disser, Eu realmente não me importo com essas coisas. Não tenho o calibre nem cabeça para isso. A única coisa que me importa é como Deus me proporciona a verdade e muda meu caráter. Desde que tenha um coração submisso e temente a Deus, você acabará conseguindo ganhar a verdade de Deus, bem como sabedoria. A verdade muda o caráter das pessoas. É a vida que as pessoas devem procurar ganhar e a senda que devem trilhar. Então, que sabedoria as pessoas obtêm? Sem sequer perceber, você conseguirá ver a maneira com que Deus faz muitas coisas, por que as faz, quais são suas intenções e objetivos e quais são seus princípios ao fazer certas coisas. Você conseguirá perceber isso inconscientemente, através do processo de experienciar a verdade das palavras de Deus. Talvez essas palavras e assuntos sejam profundos demais e você não seja capaz de expressá-los em palavras, mas os sentirá em seu coração e terá um entendimento real sem sequer perceber. Vamos começar com a história de Abraão. Depois de viver até os oitenta e cinco anos sem ter tido filhos, Deus prometeu que lhe daria um. Qual foi a resposta de Sarah, sua esposa? Ela pensou consigo mesma. Já estou velha e infértil. Como eu poderia ter um filho? Esta não é uma noção humana? Ela usou noções humanas para avaliar a obra de Deus. Por isso duvidou e achou que isso seria impossível. Então, o que ela fez? Entregou a Abraão, sua criada, Hagar, como concubina. Então, me digam, Deus viu o que ela fez? Deus sabia. No ano seguinte, Hagar deu à luz um filho chamado Ismael. Quando Abraão estava com noventa e nove anos, Deus Jeová lhe apareceu e prometeu que Sarah lhe daria um filho na mesma época do ano seguinte e que toda a terra de Canaã seria dada a ele e a seus descendentes como legado eterno. No ano seguinte, Sarah teve um filho chamado Isaac. Como filho da senhora, Isaac era herdeiro, ao passo que Ismael, nascido de uma concubina, não poderia herdar. Tempos depois, Hagar e Ismael foram mandados embora e Hagar o levou ao deserto onde não havia nem comida nem água. Diante da morte, Hagar orou para Deus Jeová, dizendo, Não há escapatória, eu tenho um filho e quero viver. Deus Jeová enviou um anjo para lhes dar água e eles sobreviveram. O deserto se tornou o lar deles, onde fincaram raízes e tiveram muitos descendentes. Povos modernos, como os árabes que vivem no Oriente Médio. Veja, Deus teve boa vontade ao permitir isso. Foi um grande acontecimento externo que ninguém estudou. Mas isso não significa que a ação de Deus não esteja presente. Ela está. Não foi como se alguém tivesse feito algo em segredo que Deus não viu. Definitivamente não. Trata-se da boa vontade de Deus. Ele permitiu e prometeu que a tribo de Ismael sobreviveria, para que equilibrasse o mundo e fosse usada quando necessário. Eles sempre lutaram com os israelitas por território, pela faixa de Gaza e por Jerusalém. você deve perceber a ação de Deus nessa questão. Deus fez algo que as pessoas consideram ruim e acham que talvez ele tenha calculado mal ou não tenha observado com atenção suficiente e que as pessoas se aproveitaram das brechas. É isso que a mente de uma pessoa comum é capaz de alcançar e imaginar? As pessoas acham que Deus cochilou e não ficou de olho nas coisas. Como resultado, Hagar deu à luz Ismael e Deus teve piedade deles, permitindo que sobrevivessem e possibilitando que vivessem no deserto. É disso realmente que se trata? Deus tem um plano e o nascimento e a existência de várias raças, ou seja, as várias etnias e cores de pele da humanidade. Desempenham um papel no equilíbrio de toda a raça humana e você pode perceber exatamente qual é esse papel olhando para o estado em que o mundo se encontra. Isso é um ato de Deus? Ele controla a velocidade com que uma raça se reproduz, sua população global, que papel ela tem na Terra e entre toda a raça humana e o que seu povo faz, tanto as coisas boas como as ruins. e, falando em coisas ruins, as pessoas acham impossível que elas venham de Deus, acreditando que são todas obras de Satanás. Mas Satanás também não está nas mãos de Deus? Alguns dizem, Satanás faz o que bem entende e Deus não tem nenhum controle sobre ele. É essa a explicação? essa questão não pode ser pensada logicamente e é errado fazê-lo. Algumas coisas parecem ruins e outras parecem boas quando vistas de fora, mas todas estão sob a soberania de Deus. não se pode dizer que Deus tem soberania sobre apenas o bom e não o mal, já que ambos estão em suas mãos, são orquestrados e controlados por ele e sua boa vontade está por trás de tudo. Essa é a verdade e se você puder ver isso com clareza, então você compreende a verdade. É incorreto concluir que as coisas são ruins e olhar apenas através dessa lente e é fácil não compreender e resistir a Deus. Tudo que Deus faz tem sua boa vontade. Então, o que é a boa vontade de Deus? As pessoas só veem as coisas ruins que acontecem bem debaixo dos olhos delas e nunca conseguem ver que consequências podem ter dez ou vinte anos depois. O que acontecerá daqui a mil ou dois mil anos? Que lugar isso ocupará? E que papel crucial terá em moldar o estado do mundo e de toda a humanidade? As pessoas não conseguem enxergar, mas isso é a soberania de Deus. O desenvolvimento do estado do mundo e de toda a humanidade é uma questão simples? Onde quer que algo aconteça, onde quer que ocorra algum grande evento ou onde quer que haja alguma praga ou um terremoto, Deus está no controle. Algumas pessoas absurdas, sem entendimento espiritual, podem se perguntar, se Deus controla tudo, a supressão, a matança e a cruel perseguição dos diabos contra o povo escolhido de Deus, também estão sob seu controle? Deus as instigou? É correto ver a questão desse modo? Essa visão se sustenta? Ela coloca Deus numa posição negativa e está errada. Então, como vocês devem ver essa questão? Deus instiga todas as coisas, e o que todas as coisas inclui? Inclui tudo, tudo o que pode ser visto a olho nu, como montanhas e rios, árvores, plantas, pessoas e assim por diante. Também inclui micro-organismos invisíveis a olho nu, assim como diabos, Satanás e todos os tipos de espíritos e fantasmas do âmbito espiritual. Todos estão sob o controle de Deus. Fazem o que Deus quer que eles façam. Ele os deixa sair quando são necessários, e eles fazem o que devem fazer. Isso é a soberania de Deus. Não importa como Deus governe e arranje, você verá sua vontade ser cumprida no final e cada uma das suas palavras será atendida. As pessoas podem não conseguir ver o efeito de algo que Deus faz neste momento, ou conhecer seu propósito, por que Ele o faz, ou qual é sua intenção. depois de duzentos anos, isso ainda pode não ser visto, e a humanidade ainda não saberia, mas estaria convencida mil anos depois. Foi tão certo e maravilhoso o que Deus fez. Deus é verdadeiramente Deus. A humanidade descobrirá que tudo que Deus faz é a verdade e que nada está errado. Por exemplo, a crucificação e morte do Senhor Jesus na Era da Graça foi vista pelo mundo, na época, como um fracasso daquela etapa da obra. Pensaram, o Senhor Jesus não cumpriu o destino mortal do nascimento, velhice, doença e morte, e, no entanto, foi traído por Judas antes de ter feito qualquer obra, preso por soldados, açoitado, ridicularizado, usou uma coroa de espinhos, até finalmente ser pregado na cruz. Isso não é um fracasso? A crucificação é um fracasso? Judas entregou o Senhor Jesus para o governo, mas o que o governo representa? representa as forças de Satanás. É bom ou é ruim o fato de Jesus ter sido entregue nas mãos de Satanás? As pessoas pensaram, ó não, a obra de Deus foi perturbada pelo diabo. Isso não é bom, é um mau sinal, porque Deus não estava olhando, e não é tão poderoso assim. como o Cristo encarnado pôde ser traído e entregue nas mãos dos governantes. Isso não significa claramente que foi deixado à mercê de Satanás? O Senhor Jesus precisa encontrar rapidamente um modo de escapar ou não será o fim de sua obra? Cristo ainda tem um ministério. Não foi isso que as pessoas pensaram? Então Pedro disse, Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. E daí vieram as noções humanas. Elas pensaram, Deus jamais poderia ter sido entregue nas mãos dos governantes. Então, se foi, Ele não é Deus. Isso não é uma noção humana? é só porque as pessoas tinham esse tipo de noção que puderam dizer tais coisas, agir ou se comportar daquela maneira e impedir que a vontade de Deus fosse feita. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. O Senhor Jesus tomou Pedro por Satanás. No final, o Senhor Jesus foi entregue nas mãos de Satanás e aquelas pessoas se tornaram objetos de serviço para cumprir a obra de crucificação do Senhor Jesus. Foi bom ou ruim que o Senhor Jesus tenha sido entregue nas mãos de Satanás? Olhando dessa perspectiva, foi algo bom e não algo ruim, porque, dessa maneira, a obra de Deus foi cumprida. Deus fez alguma coisa desde a traição de Judas até a crucificação do Senhor Jesus? Ele planejou escapar ou alguém veio em seu socorro? Ocorreu a Deus manifestar um milagre, alçar o Senhor Jesus diretamente para o céu e escondê-lo atrás das nuvens onde ninguém pudesse vê-lo? Que ascensão gloriosa, magnífica! Mas ninguém viu essas coisas porque Deus não as fez. O fato de Deus não ter feito prova que não era capaz de fazê-lo? Deus poderia fazê-lo? Sim, poderia. Então por que não o fez? Havia a boa vontade de Deus e Ele tinha um plano. Qual era o plano de Deus? Era entregar-se Ele mesmo a Satanás e tomar o lugar daqueles pecadores na cruz, sacrificando-se para redimir a humanidade. Era isso que Deus queria fazer. Ele não faz as coisas que as pessoas imaginam em suas noções. Muitos pensam Deus deveria ter mandado raios para fulminar todas aquelas pessoas malignas que resistiram a Ele e, depois de fulminá-los, o Senhor Jesus subiria ao céu. Que glorioso e espantoso isso seria e como revelaria a autoridade de Deus. Deixe que esses diabos e satanases e todos esses humanos vejam as consequências de crucificar Deus. Assim, não se atreverão no futuro, certo? As pessoas podem não se atrever a resistir, mas não é um obstáculo se a obra de Deus não for completada? As noções humanas sempre interrompem a obra de Deus, então Ele não opera dessa forma. Algumas pessoas realmente acreditam no Senhor Jesus, porque Ele foi crucificado para fazer Sua obra de redenção, mas ao mesmo tempo dizem com as melhores intenções. O Senhor Jesus não deveria ter sido crucificado. Não foi fácil estar encarnado e Ele teve de operar oculto e humildemente, ser abandonado pelas pessoas e caluniado por aqueles escribas e fariseus. Isso é tão triste? Ele deveria ter evitado a crucificação e não ter se rebaixado àquele nível. Não havia necessidade disso. É correto as pessoas pensarem dessa maneira? Olhando agora, dois mil anos depois, esse modo de pensar está errado. Há verdade na mente humana? Então, o que há na mente das pessoas? Há imaginações e noções humanas, assim como boas intenções, sentimentos, compaixão e egoísmo. Essas coisas podem realizar a obra de Deus? Podem fazer sua vontade? Não podem? daí as palavras do Senhor Jesus para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Deus queria se entregar pessoalmente nas mãos de Satanás, permitir que o próprio Satanás crucificasse Cristo e, por meio da crucificação, realizasse a obra de redenção. Deus não manifestou nenhum milagre. Deus disse várias vezes, Deus mantém-se em silêncio. O que significa isso? Que Deus não vê, não se preocupa, não escuta, não diz uma palavra e se mantém em total silêncio? Então, qual o significado de manter-se em silêncio? isso contém a intenção, a sabedoria e o caráter de Deus. Que caráter de Deus é revelado em seu silêncio? A sabedoria de Deus aqui. Ele quer completar sua obra de gerenciamento. Não importa quantas noções ou imaginações as pessoas tenham. Primeiro, Ele as evita sem oferecer explicações, mas age silenciosa e concretamente, até chegar o dia em que seu povo escolhido possa compreender a verdade e se submeter a Ele, em que sua vontade seja executada e sua obra com a humanidade completada, e Ele terá vencido Satanás totalmente e obtido a glória. Ele usa esses fatos e resultados como provas para que toda a humanidade veja, para que Satanás veja. Esses são o caráter e a intenção de Deus que serão revelados em seu silêncio. Que caráter de Deus é esse? Isso mostra a paciência de Deus? Por que Deus foi paciente nessa época? Por que se manteve em silêncio? Eis a sabedoria de Deus. Algumas coisas são mistérios que nenhum ser criado, não criado ou anjo tem permissão de compreender ou apreender. Essa é a sabedoria de Deus. Ele não pode falar prematuramente e há algum benefício caso ele diga mais alguma palavra? Não há nenhum benefício porque eles não entendem. Se ele falasse com uma pessoa, ela entenderia? Não, não entenderia. Sendo assim, não há benefício em falar. As pessoas teriam entendido se, dois mil anos atrás, Deus tivesse dito à humanidade, eu quero ser crucificado, oferecer meu precioso sangue para redimir a humanidade na semelhança da carne pecaminosa? Quais foram as únicas palavras de Deus? Ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, levando as pessoas a praticar a paciência e a tolerância. Deus disse mais alguma coisa ao homem? Por que não disse? De modo algum, a humanidade poderia compreender. Por isso, Deus foi compelido a revelar seu caráter e pensamentos em silêncio. Mesmo que Deus falasse a qualquer ser criado ou não criado, eles não entenderiam. então, Ele podia apenas usar Suas ações e fatos para provar a humanidade e executar Sua vontade. Apenas agora, dois mil anos depois, Deus expôs essas coisas enquanto faz a obra de julgamento nos últimos dias. As pessoas olham para fatos ocorridos há dois milênios e só agora entendem o significado da crucificação do Senhor Jesus. Sobre a razão de Deus ter sido crucificado, entregue a Satanás, traído por Judas naquelas circunstâncias e, depois da traição, o Senhor Jesus ter sofrido tanto, ter dado até Sua última gota de sangue para fazer a vontade de Deus. Por que Deus fez isso e seu significado? Deus só fala disso quando dá testemunho da encarnação ao aparecer e agir nos últimos dias e, ademais, revela muitos mistérios tais como a vontade e o gerenciamento de Deus. Agora que compreenderam a ligação entre os três estágios da obra, as pessoas finalmente conhecem a visão do plano de gerenciamento de Deus e compreendem essas verdades e suas boas intenções. Se Deus tivesse dito à humanidade mil anos antes, as pessoas teriam entendido? Não teriam. Então, Deus frequentemente faz tudo mantendo-se em silêncio. Qual é a razão desse silêncio? é porque a obra de Deus é sábia demais, maravilhosa demais e profunda demais. Se Deus tivesse falado antes, não importa o que dissesse, as pessoas não teriam sido capazes de entender ou compreender. Sendo assim, Deus pode apenas seguir adiante em silêncio, sempre falando para realizar sua obra e liderar a humanidade. É correto os humanos seguirem Deus e quanto mais andarem nessa estrada, mais brilhante ela se tornará. Deus não o desencaminhará e, mesmo que o entregue a Satanás, ele será responsável até o final. Você deve ter essa fé e essa é a atitude que seres criados devem ter perante Deus. Se você puder dizer, mesmo que Deus me entregue a Satanás como um joguete, continuará sendo Deus e eu não posso mudar meu coração que o segue, não posso mudar a fé que tenho nele. Então, sua crença em Deus é verdadeira. é verdadeira. É verdadeira. Obrigado.